O próximo jogo da Niantic, o estúdio por trás de Pokémon Go, chama-se Peridot e trata-se, claro, de mais uma experiência de realidade aumentada. A premissa passa pela criação e pelo tratamento de criaturas virtuais, chamadas então Peridot. Conta a história que estes animais estão adormecidos há milhares de anos e os jogadores serão essenciais para a sua sobrevivência no mundo moderno. Tal como um Tamagotchi, será necessário alimentar e brincar com estas criaturas que também vão ter muita curiosidade em explorar o mundo. E os passeios vão ser encorajados, uma vez que na rua, os lotes podem descobrir tesouros escondidos. Peridot parece ter sido pensado para os jogadores que desfrutam das mecânicas de outros jogos do estúdio, tais como Pokémon Go ou Pikmin Bloom. Este é também o primeiro jogo original do estúdio desde que lançou o Ingress. Nesta fase, o Peridot está agora a ser lançado para alguns jogadores selecionados para que o estúdio consiga apurar a existência de falhas. Segue-se depois um lançamento nos mercados selecionados e, mais tarde, a nível global. Os jogadores interessados podem ser um dos primeiros a experimentar Peridot, devem então inscrever-se no site oficial para ser notificado quando o jogo estiver disponível. Peridot está agora a ser lançado para ser notificado quando o jogo estiver disponível. Peridot está agora a ser lançado para ser notificado. Peridot está agora a ser lançado para ser notificado quando o jogo estiver disponível.